O trem! Aí Matias Vaqueiro na atividade E a gente canta assim ó Soltei as rédeas da vida Caminhei rumo aos ventos Passei por muitos atalhos De dor e de sofrimento Os coscoviados e os tombos me serviram de lição Hoje eu mantenho preso A réde da minha imaginação Hoje não quero mais galopar Nos ventos da solidão Ô potência! É nóis por cá! Ei gado ei Mulher O que é que tu tem? Que vive triste a pensar Mulher deixe de besteira Procure se controlar Você nasceu Para mim Eu nasci pra te amar Eu te peço por favor Se for falta de amor Eu tenho muito amor Pra dar Mulher O que é que tu tem? Que vive triste a pensar Nosso amor É um segredo Precisa muito cuidado Você tem o seu marido Você tem o seu marido Eu também Já sou casado Mas se é nosso destino Desde o tempo de menino Que nós somos namorados Mulher O que é que tu tem? Que vive triste a pensar A mulher A mulher pra ser bonita Não precisa se pintar Basta ter as pernas grossas E um jeitinho de andar E passar piscando o olho Mulher é carne sem molho Não precisa temperar Mulher Mulher O que é que tu tem? Que vive triste a pensar Aê show